Meus amores, tudo bem? Quem me acompanha no canal sabe que eu sou enlouquecida por esmalte Devo ter uns 300 esmaltes e isso que eu fiz limpo há pouco tempo atrás Até seguido no meu insta eu coloco foto da manhã da semana Então se você não me segue, vou deixar aqui embaixo o meu insta pra você me seguir E aqui no canal também tem um vídeo comigo arrumando os meus esmaltes E o vídeo de hoje eu resolvi gravar meus top 5 do 2016, vamos dizer assim O ano que eu mais usei é no ano passado Nesse ano eu tomei devagar ainda há muito pouco tempo Então não deu pra ter os meus queridinhos ainda Mas vou mostrar pra vocês do ano passado Então eu acho que o meu top, top, top é esse da Vult Que é o Chifon Que desde que esse esmalte surgiu, que eles lançaram Eu sou extremamente apaixonada por ele Acho que ele é uma cor linda Esse aqui deve ser já o meu segundo, terceiro vidro? Não sei Minha unha assim, eu pinto no domingo E aí quarta-feira por hoje eu tô sem esmalte Então eu pego e boto esse aqui Tipo assim, quase sempre no final da semana eu tô com esse esmalte aqui na unha Então hoje tá precisando fazer, que ainda não deu tempo E eu acho que ele é lindo Ele é um nude, que não é nude, mas é discreto Acho ele elegante Sempre que eu tenho alguma coisa assim mais importante Que precisa ser mais séria e tal Eu uso esse esmalte E ele é meu queridinho, foi o que eu mais usei no ano de 2016 Já usei esse ano Então acho que ele vai continuar meu queridinho por um bom tempo E esse aqui então é o meu top, top 1 Meu segundo esmalte favorito de 2016 E que também já é um esmalte meu favorito há algum tempinho É o cinturinha baixa da Risky Quando eu comprei esse esmalte eu achei ele tão lindo, tão lindo Que eu fui lá e comprei dois ou três vidros dele Esse aqui já tá no finzinho, já tá aqui assim mais ou menos E eu nem sei se ainda tem pra vender Como eu fiz estoque, né? Agora tá terminando, vou ter que ir lá ver Mas ele é um rosa chiclete, que é uma cor que eu adoro Principalmente no verão que eu tô bronzeada E eu acho que ele se destaca mais ainda E eu amo rosa, então esse aqui é o tom de rosa que eu mais gosto Eu tenho alguns outros, assim, parecidos Um da DNA, um do Avon e tal Mas não são que nem esse Esse aqui é o top, top também favorito Cinturinha baixa da Risky A coleção é a Pop For You Outro esmalte, que esse aqui também é meu favorito Também usei várias vezes E eu ganhei ele na caixinha da Glambox Foi um dos primeiros produtos que eu recebi nas caixinhas E eu adorei essa cor, que é... Deixa eu ver o nome da cor pra vocês Vamos ver O nome saiu Mas esse azulzinho, meu lilás, da Revlon Eu vou tentar achar os... Vou tentar achar pra vocês E coloco o nomezinho aqui embaixo, tá? Porque aqui tá apagado o nome Mas ele é um azulzinho, meio lilásinho E ele tem cheirinho Ai, gente, é muito bom Coloca na unha, assim, e ele vai... Vai tendo... Assim, ele como esmalte em si não tem cheirinho Mas depois que tu passa na unha, fica um cheirinho muito gostoso E ele tem uma durabilidade super boa, né? Eu acho que é um dos poucos que duram pra mim a semana inteira na unha E eu acho que até porque ele tem um pouquinho de glitter Então ele acaba durando mais E essa cor é linda Eu adorei Até... Ah, tá aqui, ó Tá aqui a cor 370 No Soul Blueberry Achei Viu? Quem procura, acha E, como eu disse É cor que eu gosto muito Que é top, top também Que eu usei um monte no ano passado Depois, seguindo essa linha Vocês podem ver que é tudo muito discreto Tem glitter, tem cor E esse da unha ser diferente Que é a cor Setintrolado 312 da Anitta Que é uma rosa Com um glitterzinho Ele é metalizado E é linda essa cor também Adoro E esse tamanho dura Que nem aquele da Revlon A semana inteira Eu acho que essas cores Que tem brilhozinho Metalizado Eles tendem a durar mais na unha Ele é tão chatinho de tirar Quando tu vai tirar o esmalte Ele acaba também sendo chatinho De sair no decorrer da semana Então é uma cor que eu gosto Que, ó Ele fica meio Neyton na minha pele Assim Que é um rosinha meio nude Mas eu acho que ele fica lindo Em função do brilho que ele tem De ser metalizado Então eu usei bastante essa cor também E a última top top Também é um esmalte antiguinho Mas que eu uso muito, muito, muito Muito e que não podia ficar de fora Que é o Gaúcha Provocante Que é da marca Chiles Look Não é um esmalte Que vende aqui em Porto Alegre Eu nunca achei ele pra vender aqui Eu comprei ele no Espírito Santo Quando eu viajei pra lá E eu admito que comprei a cor pelo nome Eu vou ser provocante Porque será, né? Só que a cor dele é muito linda Muito linda E ele O que tem de provocantes Ele diz aqui que ele é um esmalte afrodisíaco Não, não tem nada que é afrodisíaco nele Mas agora dele é lindo Acho que é porque ele é tão lindo Que ele está afrodisíaco Não sei Mas ele é um cinzinho Meio lilazinho Assim Muito lindo E eu uso ele demais Ele já tá no finzinho Tô precisando viajar pra lá Pra comprar outro E eu não sei por que Que essa marca não vende aqui no Sul Porque são uns esmaltes lindos Eu tenho mais duas cores Um meio coral E um rosa E são lindos E não vendem aqui em Porto Alegre Não sei por que Não sei se a marca é a laça deles Enfim É lindo E eu adoro E eu vou ter que comprar outro Se eu acho outro desse E esses foram meus top 5 de esmaltes Que eu usei no ano passado Que eu Alguns já tô usando esse ano de novo Que eu acho que vão continuar nessa lista Por um bom tempo Mas sempre tô lançando cores novas E eu tô sempre atrás de esmaltes novos Porque eu acho que Esmalte é baratinho A gente pode tá comprando toda hora Né? Não é que nem Ah, vou comprar uma base Que já é mais cara Não é Mas hoje Só pra um troquinho No mercado Comprar um esmaltinho Então sempre tô renovando A minha coleção E sempre tá surgindo cores novas Então tá tudo certo Se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei pra mim Se inscrevam no canal E deixem aqui nos comentários As cores que vocês mais usaram No ano passado E nesse ano Pra mim poder ver E aí Quem que sabe? Não compre Não viram top 5 Pra mim Beijo meninos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau